Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, Jesus. Que nos dê sabedoria. Estamos precisando de tudo isso, Jesus. Pedir ao Senhor que ilumine nossos caminhos. Que nós consigamos caminhar pelo lado do bem. Que com certeza, caminhando pelo lado do bem, tem sua mão guiando, tem seu apoio. E precisamos sempre, Jesus, estar do lado do Senhor. Muitos de nós é que variamos, saímos do caminho e tal. Mas que na frente, o prejuízo é grande. Melhor ficar aqui do lado do Senhor. O caminho é estreito, é espinhoso, tem pedras. Mas é bem melhor, vai chegar nos seus braços. Essa semana eu falei sobre quem, gente arrogante, que mandei visitar o abrigo, o hospital do rim, o hospital do câncer. Esse bem me rendeu umas ligações. O que é que eu estava revoltado? O que foi que houve? Se eu vou já ter multado minha mãe ou o pai no abrigo? Não, não botei, não. Meu pai morreu no meu domínio. Tá interna daqui, eu fui buscar ele, fiquei tratando dele aqui. A minha mãe também morreu morando comigo. Eu não tive esse coração de botar meu pai e minha mãe no abrigo. Não precisou. E se precisasse, eu não tinha coragem. Então, eu não botei. Fico me perguntando que tem dia que eu digo essas coisas, que eu estou revoltado. Todo dia, essa mesma besteira, pedindo para perdoar. Todo dia, Claudine. Jesus abençoe a você e dê saúde. Eu peço isso todo dia. Você não gosta, não? Eu tenho um desgosto na minha vida. Eu não tenho a quem pedir a bênção. Porque é tão bonito. A bênção, meu pai. Jesus abençoe, meu filho. A bênção, mamãe. Jesus lhe dê felicidade, lhe abençoe. A bênção, titio, titia, vovô, vovó. Eu não tenho esse privilégio. Que para mim, é um privilégio. Qualquer um de nós, tenha quem pedir a bênção. A bênção, papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó. É muito lindo o negócio desse. E você ser abençoado. Eu fico admirado. Eu tenho também um filho ou dois que não dá a bênção. Passa por mim, para lá e para cá, não dá a bênção. Aí já tem um outro, ele me vê dez vezes, é dez a bênção. Bença, papai. Bença, papai. Hoje a criação mudou. Raramente um filho dá a bênção ao pai. Porque os filhos de hoje, eles não sabem o valor de Jesus lhe abençoe. Como minha avó dizia, Jesus lhe dê fortuna e felicidade. Não sabemos, não sabem isso. Os jovens de hoje, a bênção é um negócio antigo. Mas eu queria ter aquilo que dizia a bênção. Eu tomo muita bênção aos padres. Eu encontro um padre. Bença, padre. O povo fica saindo na rua para mim. Eu perguntei o que foi. Eu dou a bênção ao padre. Porque ele vai dizer assim, Jesus lhe abençoe. É melhor do que amaldiçoar. Então, eu tenho esse desgosto na minha vida, esse trauma, porque não tenho a quem dar a bênção. Então, eu peço a vocês, que tem pai, que tem mãe, tio e tia, tem avó, procura pedir a bênção dele. Você que tem mãe, que mora na mesma sua cidade, se for perto, antes de trabalhar, passa na sua mãe, toma a bênção dela, do seu pai. É muito lindo você ser abençoado. Estou conversando besteira? Estou não. Besteira faz você que não perde a bênção a quem deve pedir. seu pai, seu pai, sua mãe, seu avô, seus tios, suas tias. Era tão bom você pedir a bênção a qualquer velhinho na rua. Bênção, 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 avô. Deus abençoe, meu filho. É muito lindo isso. Então, no dia que eu digo alguma coisa aqui, que alguém se agrava, todo dia, se fala a tal que eu faço aqui, não tem uma revolta nenhuma. Às vezes, cai, porra, eu dei rede, diz assim, Claudino, aquilo foi comigo? Você disse seu nome? Não, então não foi com você. Só se cai na sua, cai você, o remorso bate em você, que você é vezão desse. Aí disse que foi com você, mas não foi. Tudo que eu digo aqui, eu não digo me espelhando em ninguém. Apenas esse rapaz, que essa semana passada, que eu encontrei com ele, muito nariz empinado, eu tive que dizer isso. Mas não disse o nome dele, nem vou dizer. Só peço que vocês todos, zele pelo seu pai, zele pela sua mãe, que só tem um. Não tem dois pais nem duas mães. E agora, eu quero pedir ao senhor, pelos nossos irmãos, Maria Silênia, lá em Natal, está em tratamento ainda, se recuperando de covid. Francisco Assange, lá em São Paulo, o soldado, Cléudá, Cléudáquice, ai meu Deus do céu, Cléudáquice, lá de Francisco Danta, subterno do baldo, lá em Natal, todos vocês, Jesus, precisando do seu apoio, da sua cura, Jesus, e da sua bênção. e quero também agradecer, Jesus. Olha que coisa linda, todo dia, o senhor dá essa bênção, nós temos um dia, diga assim, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado por tudo que vós tem feito por mim, Jesus, pela minha filha, meus filhos, pelos meus alimentos, obrigado, Jesus. e você aí diga também, agradece a Jesus, ele vai gostar de você dizer, obrigado, Jesus, obrigado por esse maravilhoso dia.